A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trazer a música gaúcha pra cá, começar uma história bonita aqui, do Bom Jesus. E se Deus quiser, hoje vai ser um show de fundamento. Nós estamos aqui, entrando no mar. Vamos embora! A CIDADE NO BRASIL Porque eles não exigem movimentos muito diferenciados, assim, da mão direita. Estamos em Bom Jesus, Piauí, na final da vaquejada, no Parque Araci Lustosa. Então, um pouco da cultura aqui do Nordeste, do Piauí. É um esporte que faz muito sucesso a cavalo. Não permitir que se use o laço, não ter as pradarias que a gente tem no Rio Grande do Sul. É necessário que ele faça uma aproximação muito rápida e pegue o animal numa área limpa e pequena. Que é difícil de encontrar. Então, quando ele encontra aquela área limpa, ele pega o animal pela cola e joga o corpo do lado. É a prova do empreendedorismo dos senhores, das senhoras, que escolheram o estado do Piauí, a cidade de Bom Jesus, para fazerem as suas vidas, as suas profissões, mas que trouxeram com os senhores o compromisso de manter, divulgar e expandir uma cultura tão rica quanto a cultura gaúcha. Então, a minha emoção é muito grande, porque convivi, tive a grata satisfação de conviver com as pessoas, com o patrão Gilson, com o professor Rodrigo, meu colega, veterinário, músico. Então, tive oportunidade de me colocar a par do que realmente foi lutado, e está sendo ainda, né patrão, para que o CTG Querência do Gurgueia tenha as suas paredes erguidas. Isso, muito em breve, estará acontecendo. Eu levarei amanhã, quando estiver voltando para os Pagos do Sul, o relato do que vi aqui, na cidade de Bom Jesus. Eu tenho certeza que aquela gauchada aqui não sabe nem a metade do que se passa aqui. Que nós temos, prefeito, uma impressão totalmente distorcida do que é, e secretária, do que é o estado do Piauí. Infelizmente, talvez, como vocês tenham, uma impressão muito errônea, às vezes, do que é o Rio Grande do Sul. Isso é comum, mas levarei com felicidade o que estou presenciando aqui na cidade de Bom Jesus e aqui no estado do Piauí. Desta alegria deste povo, deste povo que, como disse o patrão, não tem a ver com a tradição gaúcha, mas que abraça a cultura gaúcha, e assim soma-se a gauchada que aqui vive, para fazer do querência do Gurgueia, o primeiro CTG do Piauí, e um dos mais fortes, se não o mais forte do Brasil. Por que não? Sonhamos, realizamos, prefeito. Pode contar com esse gaúcho réu aqui, para sempre. Um grande abraço e daqui a pouco estaremos com o Fernando. Obrigado. Música Música Em nome do patrão Gilson Manganielli, vai entregar essa lembrança para o velho bagual solto das patas. Então, esse momento bastante marcante aqui, esse primeiro baile do CTG, Querência do Gurgueia. Música